Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédite agora. Sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert Sousa, assinio embaixo. A paz de Senhor para os irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Enquanto os irmãos estão sentando, abra comigo a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 2. Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar voltando ao Congresso dos Gideões por mais uma vez. Na 37ª edição. Agradecer o pastor Zilmar, o pastor Wesley. A toda a direção dos Gideões pela oportunidade honrosa que nos concede esta tarde em nome de Jesus. Agradecer também pela vida do nosso querido irmão Moisés, pastor Moisés Martins. Conhece a cidade de Caicó, né? Teve conosco ali no nosso congresso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Adriano, os demais pastores aqui presentes. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho Nicolas. Hoje a minha esposa está completando aniversário. Está completando aniversário aqui nos Gideões, né? Coisa boa, né? Depois a gente sai para poder comemorar em nome de Jesus Cristo. Nosso querido irmão Gelson, que também nos acompanha. Livro de Jó, capítulo 2, verso de número 8. Prometo a você que não vou demorar. Quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração esta manhã em nome de Jesus Cristo. Mandar um abraço também para os irmãos ali da cidade de Caicó. Igreja do qual sou o primeiro vice-presidente. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos ali em nome de Jesus Cristo. Livro de Jó, capítulo 2. Verso de número 9. Verso de número 9. Os amados encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Vou ler mais uma vez. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Quando nós lemos este versículo, a primeira sensação que nós temos é de ficarmos chocados por causa da expressão desta mulher dentro deste versículo. A primeira coisa que nós imaginamos acerca da mulher de Jó, é que nós começamos a fazer alguns pré-julgamentos, dizendo que era uma mulher endemoniada. Que era uma mulher que não deveria estar ao lado de Jó, porque ela não era tão sábia como seu marido. Uma mulher cheia de defeitos, uma mulher cheia de fragilidades. E as vezes nós queremos fazer um pré-julgamento por causa de uma palavra que ela lança. As vezes nós queremos fazer o pré-julgamento de uma história de uma pessoa por causa de uma atitude que uma pessoa toma no momento de desespero da sua vida. Deixa eu dizer uma grande verdade para você, nunca faça o pré-julgamento da vida de uma pessoa por causa de uma atitude ou por causa de uma palavra. Nunca faça o pré-julgamento da vida de uma pessoa porque você não conhece a história dela. Mas eu quero louvar a Deus que o nosso Deus não faz pré-julgamento, pelo contrário. O nosso Deus conhece a nossa história, conhece a nossa vida e Ele conhece você e é por isso que nós estamos aqui. E essa mulher, meus amados, ela sofre até hoje. Se eu tivesse a oportunidade de pedir perdão nesta mulher, eu pediria. Por tantas vezes que eu preguei dizendo que ela não era uma mulher boa, que ela não era uma mulher sábia, que ela não era uma mulher maravilhosa, uma boa esposa. Mas só quem esteve na pele desta mulher, só quem sofreu o que esta mulher sofreu, sabe o que ela passou para poder chegar em uma palavra de desespero no meio de uma diversidade. Às vezes você pode olhar para a vida de alguém, no meio de um desespero, uma pessoa toma uma decisão errada, uma palavra que de repente não era para falar. E às vezes as pessoas dizem, essa pessoa está de drama, essa pessoa está com drama na vida. Deixa eu dizer uma verdade para você, nunca chame de drama uma dor que não é sua. Só quem sente a dor, sabe o que ela está sofrendo. Tem gente que chegou aqui esta tarde, que estão dizendo que você está de drama. É porque ela não está na sua pele, não sabe a dor que você está sentindo. Mas o Deus ao qual nós servimos, Ele conhece você, Ele conhece a sua dor. E esta tarde Ele está aqui para poder te curar. Jó era um homem reconhecido, a sociedade parava para ouvir a sua sabedoria. Homem rico, íntegro, que recebia o testemunho do próprio Deus. Deixa eu te dizer uma verdade, se Jó não tivesse uma boa esposa, eu te garanto que ele não seria tão respeitado. Tão bem falado no meio de uma cidade, porque ninguém é igual depois que se casa. Ou a pessoa melhora, ou a pessoa piora. E eu entendo que ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Não tem como você ser uma pessoa bem sucedida. Se ao seu lado não tiver uma pessoa que também tem certa grandeza. Aí de repente você vai dizer assim, irmão, mas o livro só fala de Jó. O livro não fala da mulher de Jó, nem o nome dela é conhecido. Este é o grande problema. Tem gente que tem nome, mas não tem grandeza. Mas tem gente que tem grandeza na vida, mas não tem nome. Deixa eu falar um negócio para você. De repente ninguém te conhece. Ninguém sabe o seu nome, mas há uma grandeza dentro de você. Há uma graça diferenciada na sua vida. E só quem te conhece sabe. E a Bíblia diz que a tragédia chega na casa de Jó. Juntamente com a sua esposa. Se você abrir a Bíblia no capítulo 1º, no verso 15, você vai ver que estava Jó na sua casa. E com certeza a sua esposa também estava. De repente chegou um mensageiro dizendo, verso 15. Jó, os caldeus vieram sobre as ovelhas. Mataram todos os soldados. E somente eu sobrei para poder atrasar a má notícia. Verso 16. Estando esse ainda falando. Chegou outro correndo dizendo. Jó, fogo de Deus caiu do céu. Consumiu as ovelhas. Os servos morreram. E somente eu sobrei para trazer a má notícia. Verso 17. Estando esse ainda dizendo. Veio outro dizendo. Jó. De repente os caldeus se dividiram em três bandos. Levaram os jumentos. Os camelos. Mataram os servos. E somente eu sobrei para trazer a má notícia. Verso 18. Estando esse ainda falando. Entrou outro dizendo. Jó. Estavam todos os seus filhos. Reunidos na casa do primogênito. De repente veio um vento da lei do deserto. Derrubou as paredes. E todos morreram. E somente eu sobrei para trazer a má notícia. Olha aqui. Verso 15. Tragédia. Só sobrou a má notícia. Verso 16. Tragédia. Só sobrou a má notícia. Verso 17. Tragédia. Só sobrou a má notícia. Verso 18. Só sobrou a má notícia. De repente o ano de 2019. Tem sido uma cadeia de tragédia. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Mas esta tarde. Eu venho como profeta dizer. Esta tarde não é tarde má notícia. Pelo contrário. Deus tem uma boa notícia para você. Deus tem uma boa notícia para você. Quando se acreditam. Levante as suas mãos para o céu. E glorifica ela. Diga para alguém e fala assim. Alegre. Essa manhã não vai ter má notícia. Essa manhã vai ter boa notícia para você. Essa manhã vai ter boa notícia para a sua casa. Para a sua família. E ela recebe as má notícias. E se você olhar o capítulo 1. Você vai ver que essa mulher permanece calada. Ela não dá um pio. Ela sofre. E quando chega o capítulo 2. De repente ela pensa que a sua história vai mudar. A tragédia piora. Por que? O homem da sua vida. O homem que poderia lhe dar filhos novamente. E resgatar a história da família. Está atacado. De uma lepra da cabeça. A planta dos pés. Deixa eu dizer uma verdade para você. Tem capítulos na sua vida. Tem capítulos na sua vida que é tão difícil. Que as vezes você pensa. O capítulo vai virar. E as coisas vão melhorar. Mas pelo contrário. As coisas parecem que estão piorando para você. Para a sua família. Para a sua causa. Parece que Deus as vezes perdeu o controle. Mas eu quero dizer uma verdade para você. Levanta a tua cabeça. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. A Bíblia diz meu amigo. Que Deus sabe o pensamento que tem sobre vós. Diz o Senhor. Pensamento de paz. E não de mal. Para o fim que desejais. Quando chega no verso de número 8. Uma mulher que havia acabado de enterrar 10 filhos. Quem já enterrou um filho. Sabe a dor que é. Esta mulher enterrou 10 filhos. No mesmo dia. Está perdendo o marido. E num lapso de angústia. Num lapso de dó. Ela abre a boca e diz. Você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoa Deus e morre. Ah meu irmão. Eu sei que a palavra dela é dura. Eu sei que a palavra dela é muito ruim. Mas quantos de nós. Às vezes por coisas tão pequenas. Nós murmuramos. Às vezes duvidamos. Da existência de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui esta tarde. E na sua casa. Que você está sendo julgado. Por causa de um momento de fraqueza. Mas sabe o que Deus está dizendo? Levanta a tua cabeça. Porque eu te entendo. Eu te entendo. Eu sei que você é pó. Eu sei que você é homem. E eu sou Deus poderoso. Para poder de quem é escatado. Julgamos ela. Julgamos ela. Por causa de uma palavra. Apóstolo Moisés. Julgamos ela. Por causa de uma frase. Mas você se esquece. Que no capítulo 3. Jó também amaldiçoou ao dia do seu nascimento. Capítulo 3. Depois disso passou Jó a falar. E amaldiçoar o seu dia natalício. Disse Jó. Pereça o dia que eu nasci. E a noite que se disse. Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima. Não tenha cuidado dele. Peraí. A mulher fala um versículo. Uma palavra feia. Não presta. Jó usa o capítulo todo. 26 versículos. Para poder amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ele é o cara. A mulher no momento de lápis. Um versículo ela usou. E colocou a sua dor para fora de forma errada. Jó usou 26 versículos. Reclamando o portão. Dizendo que era maldito. Era o dia em que ele tinha nascido. Sabe qual é o grande problema? É porque Jó era um cara bom. Jó era crente. E quem tem nome. A gente quer esconder a perfeição. Quem tem nome. A gente não quer mostrar a fragilidade. Agora é pobre. Não tem nome. Não tem nada. Despreza. Joga fora. Mata. Mas se tem nome. Não vão me encobrir. Vão botar debaixo do tapete. Ninguém precisa saber do pobre dele. Deixa eu dizer uma verdade para você. O homem faz isso. Mas o meu Deus. Para ele não existe branco. Não existe negro. Não existe pobre. Não existe rico. Não existe famoso. Não existe anônimo. Todos são iguais. Perante ele. Levante as suas mãos para adorar. Vai caixar perto da presença do Espírito Santo. Deus ele entende você. Não. O Jó não. O Jó é o patriarca da cidade. Não. Pode falar mal dele. Não. Mas do pobre pode. Aquele que ninguém nada por ele pode. Mãe irmã. Não estou falando que nós temos que expor fraqueza e pecado de alguém. Não. Eu estou dizendo que tratamento tem que ser igual para todo mundo. Deixa eu te falar um negócio. O homem pode estar te julgando por causa da sua fragilidade. Mas Deus do céu. Ele conhece você. Está dizendo. Eu vim aqui curar tua alma. Eu vim aqui te resgatar. Porque para mim todos são servos. Todos são iguardiantes da minha presença. Aí Jó amaldiçoou. E ninguém fala nada. A mulher pegou. Vão lá e arrebentam ela. Mas certa feita pegaram uma mulher e pegam em adultério. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram. Vamos matar. Jesus falou. Vocês estão acusando ela. Eu conheço vocês. Eu quero quem vai ser o primeiro macho de vocês. Que não tem pecado. Que vai tirar a primeira pedra. Vocês estão julgando essa mulher de forma errada. Porque o homem também era para estar. Agora eu conheço vocês. Eu quero ver quem é que vai atirar. Ela erra. E quando ela erra. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Tiram ela da história. Deixa eu te fazer uma pergunta. Procure na Bíblia. Um outro versículo que a mulher de Jó aparece. Não aparece mais. Só aparece aqui. Por quê? Porque nós temos a facilidade de pegar quem errou. E tirar ele da história. Errou. Tira da história. Pegou. Apaga o nome dele. Faz coisa errada. Tira. Porque geralmente. Nós temos as vezes o costume. De arrancar da história alguém que errou. Por causa de uma fragilidade. Deixa eu dizer uma verdade para você. De repente alguém te apagou da história. Por causa do seu passado. Por causa da sua fraqueza. E por causa das suas palavras. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua história não foi escrita pela mão do homem. A sua história foi escrita pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Os homens. Podem ter te apagado da história. Mas a sua história está diante do Senhor. Quando os acreditam nesta palavra. Levante as mãos para adorar. Para poder glorificar a Jesus Cristo. Rejeição. Esta é a palavra. Que define a vida desta mulher Rafael. Deixa ela rejeita. Mas se eu te falar um negócio aqui para te alegrar. Eu descobri na Bíblia. Que rejeição também aporta. Mulher do fluxo de sangue. Fraca. Doente. Doze anos. Só conheciam ela por causa da doença. A mulher não tinha força nem de andar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ela conseguiu furar uma multidão. De quase cinco mil pessoas. E tocar em Jesus. Sabe por quê? Todo mundo conhecia a rejeição da vida dela. Olha quem está vindo ali. A mulher do fluxo de sangue. Sem eles perceberam. Eles começaram a abrir caminho. Ninguém toca nela. Ninguém toca nela. De repente o caminho começou a abrir. Ela foi passando. Ela foi passando. Ela foi passando. Sabe por quê? Rejeição. Também aporta. Rejeição. Também aporta. A rejeição que você está vivendo. Vai abrir caminho para você passar. Para você chegar. Quando você acredita. Levante as mãos. Levante as mãos. Vai recebendo a presença. Vai recebendo a presença. Diga para alguém. Rejeição. Também aporta. Estão te rejeitando. É a porta que Deus vai usar para você chegar. Deixando você. Deixando você de lado. Vamos abrir caminho. E vamos ver. Quando você tocar. Jesus vai dizer. Saiu virtude de mim. Saiu virtude de mim. Saiu virtude de mim. Reja Israel É a porta José foi para a prisão Ele pensou, a prisão era o fim Não, a prisão era o início Porque de dentro da prisão Nasceu o sonho que o levou ao trono Copero e padeiro teve sonho Foi o sonho que Deus usou para poder tirar ele dali E levar ele para o trono Sabe o que Deus está dizendo? Essa rejeição que você está vivendo É dentro dela que eu vou criar a possibilidade Para te arrancar do monturo E fazer você assentar como um príncipe Eu vejo que a rejeição Tem essa situação de abrir porta Mas vamos lá que eu tenho que terminar Outra situação Olha aqui Os camelos de Jó foram tocados As ovelhas foram tocadas Os jumentos foram tocados Os filhos de Jó foram tocados Jó foi tocado Você já percebeu que a única que não foi tocada Foi a mulher de Jó? Como assim pastor Anderson? O gado foi tocado Os filhos foi tocado Jó foi tocado Mas somente ela não foi tocada Sabe por quê? Porque se Deus quiser preservar a sua vida Ele preserva O diabo não toca O homem não toca Ninguém toca Sabe o que Deus está dizendo? Podem te desprezar Pode não dar nada para você Mas Deus está te guardando Deus está te preservando Deus está te preservando É Deus que está te guardando Tem gente que está dizendo O homem que acabou com a minha história Sumiu com a minha história Meu filho Não foi o homem que acabou com você É Deus que está te escondendo É Deus que está te escondendo É Deus que está te escondendo Foi a única que não foi tocada Por quê? Deus está dizendo Esse seu sumiço Não é para a sua morte Sou eu te preservando Porque na hora certa Eu vou te levantar em Israel E vão dizer Quem é este? Quem é esta? Quem é este? Quem é esta? Sumiram Esconderam Rejeitaram Mas se eu te provar na Bíblia Que mesmo ela não aparecendo De forma escrita no livro de Jó Ela aparece novamente No último capítulo da Bíblia Do livro de Jó Te provo na Bíblia Abre aí Jó 42 Vamos lá Abre aí Eu quero que você abra Para você ver que não é invenção Como assim pastor? O homem não escreveu E ela aparece Porque Deus tem essa coisa O homem pode até esconder você Mas ele faz você aparecer Da mesma forma Jó 42 Verso de número 12 Olha só Assim Abençoou o Senhor O último estado de Jó Mais do que o primeiro Porque veio a ter Quatorze Cabeças de ovelha Seis mil camelos Mil juntas de boi E mil jumentos Também teve outros sete filhos E três filhas Chamou o nome da primeira Gemima O nome da outra Qués E o da terceira Querem Apuque Em toda aquela terra Não se acharam Mulheres tão formosas Como as filhas de Jó E seu pai Lhe deu herança Entre os seus irmãos Depois disso Viveu Jó Cento e quarenta anos E viu a seus filhos E aos filhos De seus filhos Até a quarta geração Então morreu Jó Velho E farto De dias Olha aqui Você vai dizer Eu não vi a mulher dele Eu vi Sabe porquê? Deus deu a Jó Novos camelos Deus deu a Jó Novas ovelhas Deus deu a Jó Novas jumentas Deus deu a Jó Novos filhos Mas a Bíblia não fala Que a mulher era a outra A mulher era a mesma Deixa eu te falar Uma grande verdade Meu filho Pode até estar tentando Esconder você Mas no fim da história A sua história vai ser Vivificada Exuscitada Porque Deus está no controle Olha aqui para mim Repita comigo Fala Jó Fala alto Jó Deus Vai mudar a sua sorte Mas escuta A mulher Tem que permanecer a mesma Sabe porquê? Porque tem um estende Que é meio abestado Está na prova Anda com a mulher Cresceu um pouquinho Quer chutar Eu quero novinha Vai tomar vergonha na cara Permanece com a mulher Da sua mocidade Aquela que te abraçou Quando ninguém acreditava em você Pode crescer Mas a mulher tem que permanecer a mesma Deus pode exaltar Mas a mulher tem que permanecer a mesma Pode ficar rico Mas a mulher tem que permanecer Irmão você é doido Porque mensagem assim Não dá agenda O que adianta ter a porta Da agenda aberta Se a porta do céu está fechada Amando Eu estou sentindo uma glória aqui Irmão Se você entender O que Deus está dizendo A presença dele já desceu aqui Quem está sentindo Fica de pé Fica de pé Fica de pé Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está dizendo Ei, eu vou exaltar Mas a mulher tem que permanecer A mesma Abraça alguém que está perto do seu lado Abraça, abraça ele Fala igual ele Fala meu irmão Deus hoje vai mudar a sua situação Dá um abraço profético Deus vai mudar a sua história Se a sua família estiver aí Abraça ele Ora com ele Satanás não vai acabar com a sua família Você chegou aqui O seu casamento estava quase acabando Mas toda a ferramenta Preparada Encontra a ti Não prosperará Vai orando por esta pessoa Vai orando Só Deus sabe como é que ela chegou aqui Só Deus sabe como é que está a vida dela Meu Deus, esta tarde Diante da tua presença Diante do teu altar Meu Pai, restaura a vida desta mulher A vida deste homem Esse casamento Essa história Meu Pai Traz de volta aquilo Que estava perdido Derrama da tua graça Derrama da tua unção E da tua misericórdia Esta tarde A graça te levanta A graça te assalta Abacá E cantor é barrai Deus está abrindo o caminho A rejeição Vai abrir porta Para você passar A rejeição Vai abrir porta Diga para alguém Fala A rejeição Vai abrir porta Para você Fala igual Pelo menos três pessoas Fala A rejeição Vai abrir porta Para você Passar Será que você pode Levantar suas mãos Para o céu E adorar E glorificar a Jesus Essa está A presença de Deus Está aqui Irmãos Eu estou sentindo a presença De Jesus De uma forma formidável Se você entendesse O que Jesus está fazendo Tem pessoas que estão Ouvindo através da internet Na sua casa Deus está dizendo Se prepara Porque o caminho Da rejeição Vai ser o caminho Aonde a minha graça Vai ser Manifesta sobre você Gideões missionários Da última hora Não se resume Um congresso De missões De dez dias Gideões É uma entidade Missionária Com o compromisso De manter mais De mil famílias Em 44 nações Pregando o evangelho A eternidade Revelará As milhares de almas Já salvas Os Gideões Realizam também Um trabalho social Mantendo Escolas Orfanatos Leprosários Barco clínica E outros projetos sociais Faça parte Desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil Para evangelizar o mundo Gideões Gideões Gideões